Oi amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal, hoje vamos ensinar orações para crianças, o primeiro é Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que é ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, que gode, corro velho e ilumine, amém. Ajudar a minha guarda, doce companhia, não me desampare nem de noite, nem de dia. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a chave de São Pedro, com ela eu me trago, com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, que Virgem Maria, que cubra com força o divino manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convulso, bendita sois jovens, entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, que acordei na hora de nossa morte, amém. Mãe nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém.